I think it's just a time I feel like I miss you How I hope you'll find that I've been sad Trace the victim's time My eyes closed On the phone at night Respond now Cause the world's not right At this time Ué, é a Ben Chan Eu achei que você gostava dela Eu gosto também, mas eu não gosto da Kana Tá bom, você tem Por que gostar de ninguém Só porque eu gosto Ela é minha amiga Nada mais do que isso